e aí e aí e aí e olha as outras para mostrar vocês o que é chovendo galera é frio não tem como elas trabalhar e o capim naquele dia mostrando para vocês que o plantar lutado era deitado é aí galera que nós estamos trabalhando quando eu abro o sol já viu trabalha mesmo olha galera vim aqui hoje de tarde riscar um capim aqui chovendo direto todo dia só um tempinho que estiou o jeito das abelhas trabalhando eu não vou chegar muito perto galera que eu estou aqui sem aposentação não é muito aconselhável mas o jeito dela lá só um pouco um tempinho que abriu o sol olha pra você ver mas bichinho não perde tempo trabalho intenso essa daqui está forte mesmo forte forte olha aqui galera aqui é o capim daquele dia que eu mostrei a vocês plantando olha o jeito que está o mato vou mandar o menino começar a limpar agora a tarde eu vou mostrar a vocês aqui o antes e o depois olha como fica show de bola daqui a pouco ele começa a passar eu vou mostrar a vocês que não fica limpar vai ficar primeirinha daqui a 15 dias com esse molhadão ele vai embora viu feijãozinho de arranca feijãozinho de arranca e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí